Olá! O tema da aula de hoje é essa mini guirlanda, que eu vou utilizar ela como enfeite para árvore de Natal. Ela é pequenininha, bem charmosa, bem fácil de fazer também. Aqui eu fiz ela com o Barroco Maxcolor, utilizei a cor verde e a cor vermelha, mas você também pode utilizar, aqui no caso, eu utilizei o Barroco Natural e o Barroco Maxcolor Brilho Ouro. Ele tem um fiozinho de dourado, né? Junto com o fio. Também fica bem legal, fica um charme bem bacana, fica um trabalho bem diferenciado. Enfim, fica a sugestão nos dois tipos de fio, tá? Você pode utilizar da forma como você preferir. O bacana dessa guirlandinha, que como ela vai pouco fio, você pode utilizar sobras de fios pra fazer e fazer várias opções bem coloridinhas. Vamos pra aula, então? Iniciamos a nossa aula com o fio verde. Esse fio verde aqui, inicial, a gente vai deixar mais ou menos de comprimento, ó, o equivalente ao tamanho da agulha. Pra gente ter uma ideia mais ou menos do tamanho. Ou se não, uns 10 cm, tá? Que é esse fiozinho aqui que a gente vai usar pra fazer a alcinha, pra pendurar ela na árvore depois, tá? Então, assim, começamos com 50 correntinhas. Duas, três, quatro. E assim, a gente segue até fazer 50 correntinhas. Feitas as 50 correntinhas, eu conto aqui. Uma, duas. E a partir da terceira, sempre pegando aqui pela alcinha de fora, eu vou fazer três pontos baixos em cada ponto. Um, dois, três. Um, dois, três pontos. Em cada pontinho, cada correntinha que eu fiz, eu vou trabalhar três pontos baixos, tá? E ela vai formar esse espiralzinho, ó. Tão vendo? Ela vai ficar dessa forma, tá? Pode acontecer de no meio, digamos, do trabalho, acontecer dele virar e ficar dessa forma aqui, ó. Aí, é só você ir torcendo, ó, o nosso espiralzinho, que ela vai se assentando, que ela vai se ajeitando, ó. Então, eu cheguei aqui, ó. No pontinho, na primeira correntinha que eu fiz, ó, trabalhei três pontos baixos. E agora, a gente vai fechar a nossa guirlandinha. Onde que a gente fecha ela? Primeiro, aqui, ó, eu dou mais uma torcidinha nela, pra ela ficar bem firminha. Aí, eu venho aqui, ó, nessa ponta, nas duas correntinhas que eu fiz pra subir, e eu vou entrar com um ponto baixíssimo. Entro aqui e fecho com um ponto baixíssimo e mais uma correntinha. Pronto, ó, tá feito. Agora, eu pego esse outro fiozinho aqui do começo, ó, puxo ele pra frente, e aqui, eu vou dar dois nozinhos, ó. Dou um nó, pra juntar os dois aqui. E dois nós. Ó. Tá feita a parte da guirlandinha. Vamos agora pro laço. Pro laço também, eu vou deixar uma parte, um pouquinho maior do que eu deixei a do verde, que é pra gente fazer o acabamento do laço. A gente dá a laçadinha inicial, e fazemos oito correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Da segunda, eu conto uma, duas, da terceira em diante, eu vou preencher pontos baixíssimos. Ou seja, eu vou fazer um... Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Nesse sexto ponto aqui, a gente vai trabalhar, digamos, essa aqui é a parte de baixo do nosso lacinho. Em cima desse ponto aqui, a gente vai trabalhar o nosso laço. Então, eu vou subir com uma, duas, três correntinhas. E nesse mesmo lugar aqui, onde eu fiz esse ponto baixíssimo, eu vou entrar com três pontos altos. Então, um... Dois... Três pontos altos. Lembrando que eu faço ponto alto alongado, que ele é um pouquinho diferente do ponto alto, mas você pode fazer o ponto alto normal, que não tem problema. No ponto alto alongado, você puxa um, dois, e dois, tá? A única diferença é que você puxa aquele um sozinho no começo. Mas, como eu falei, você pode fazer o ponto alto normal, que não tem problema. O efeito é o mesmo. Aí, eu faço mais uma, duas, três correntinhas. Entro com mais um ponto baixíssimo aqui. E mais uma, duas, três correntinhas. Aí, esse fiozinho que tá aqui atrás, ó, que eu deixei no começo, eu vou jogar ele pra cá. Agora, eu vou trabalhar como se fosse o outro lado daquele pontinho que nós trabalhamos, ó. Aqui. Então, vou entrar aqui com três pontos altos. Ó, eu puxei o fio de trás junto, mas não é pra ele vir, ó. Eu trabalho aqui, ó. O ladinho dele lá. Então, eu vou fazer um... Dois... Três pontos altos. Faço mais uma, duas, três correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer a outra partezinha, outra partezinha de baixo, digamos, desse lacinho aqui. Então, eu vou fazer. No primeiro, eu fiz oito correntinhas, mas a primeira correntinha era pra gente trabalhar a base do laço. Então, agora, eu vou trabalhar sete correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui na terceira e volto preenchendo com pontos baixíssimos. Então, um... Dois... Três... Quatro... E cinco. E pra finalizar ela agora, ó, viro ela pra parte de trás. E eu pego qualquer um dos pontos aqui atrás, ó. Posso pegar por baixo aqui desse ponto. E eu prendo com um ponto baixíssimo. É só pra gente firmar essa parte pra ela não soltar, tá? Faço mais uma correntinha. Aí, eu corto. Também deixando uma parte boa de fio aqui pra gente fazer o acabamento dela. Olha só como que ela ficou. Como que ficou o lacinho. Agora, pra ele se assentar 100%, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fiozinho aqui, ó, que sobrou na parte de trás. E eu vou passar ele aqui, ó. Vou dar quatro voltas, ó. Quatro voltas bem firminhas, ó. Tá? Uma... Duas... Três... Quatro voltas. E seguro ele lá pra trás, ó. Tão vendo? Que eu vim nesse sentido aqui, ó. Agora, pra fazer o outro lado, ó, eu vou no sentido contrário, ó. Eu venho aqui. De novo, quatro voltas. Uma... Duas... Três... E quatro voltas. Aí, eu venho aqui atrás, ó. E dou um nozinho. Dois nós. É só ajustar o nosso lacinho, ó. E tá pronto. Aí, esse fiozinho aqui que sobrou, eu venho aqui na minha guirlanda. Pode ser qualquer um dos dois lados, é independente. E vou amarrar ele aqui, ó. Dou um nó bem firminho. E dois nós bem firminhos também. Aí, esse fiozinho que sobrou aqui, eu não posso simplesmente cortar ele. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar ele aqui pra frente, e vou esconder ele por baixo dessa carreira de pontos altos aqui do lequinho. Do lequinho, não, desculpa. Do lacinho aqui. É só eu esconder ele aqui por baixo. Tá? Porque se eu cortar ele aqui, é fácil ele soltar. Pra ele ficar bem firme, bem preso, se vocês quiserem botar um pinguinho de cola, também pode, tá? Como o meu crochê é bem firminho, eu não costumo usar cola. Mas, pra quem preferir, é uma sugestão. Aí, eu venho aqui, ó. Vou esconder ele aqui. E daí, eu escondo por baixo... Dessa carreira aqui. Aí, como esse fio aqui é maiorzinho do que o outro, ó. Eu vou esconder, vou deixar aqui. E daí, eu corto o que sobrou. Aí, é só ajeitar o fiozinho verde. Ficou aqui na hora de amarrar um fiozinho verde pra um lado e um pro outro. Agora, é só puxar aqui e ajustar. Aí, esse fiozinho verde aqui, eu pego os dois juntos, ó. Puxo os dois juntos até chegar no final de um. E dou um nozinho aqui na ponta. Deixando sobrar um pouquinho, ó. É só puxar... Bem firminho aqui e cortar. Aqui, dá pra deixar mais ou menos um meio centímetro de fio depois, que esse tipo de nó não costuma desmanchar, ó. E tá feita a nossa mini guilanda, a nossa guilandinha, pra pendurar na árvore de Natal. Perfeito? É, outra forma que você pode fazer também de amarrar, ó, é que nem eu fiz aqui, ó. Aqui, eu já peguei e passei ao redor da guilandinha aquelas quatro voltas que eu dei com um fio. E que eu dei, que eu dei com, na verdade, oito voltas. Quatro com um e quatro com outro, ó. Ele fica um pouco mais firme, tá? Mas, daí, é questão de gosto. Vocês escolhem a forma que vocês preferirem fazer, ó. Na frente, olhando, você não percebe diferença entre os dois. Só na parte de trás, ó. Na parte de trás, aí, você observa que foi feito um pouquinho diferente. Mas, é uma questão, uma opção de gosto, como eu falei. Certo, então? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho